Onde eu pude ter certeza que o fim estava aberto E assim todos os problemas voltarem Agora vem, todos os que já sabem Que tudo o que for de mim é uma paz Eu quero dizer que Deus tem bom A primeira será Sempre que Deus recebeu Nunca mais te perder Você foi junto a nossa vida Eu quero te soltar Ainda penso em você Não sei mais como Não tem jeito eu te perdi Só tem que ser o que sofreu E agora eu sei que o que seja assim Minha alegria é o que sofreu Minha alegria é o que sofreu Minha alegria é o que sofreu Não quero mais te dizer Não quero mais te dizer o quanto eu amo você Não quero mais te dizer o quanto eu amo você Pois quando penso em você Não quero mais te dizer o quanto eu amo você Não quero mais te perder Eu quero mais te dizer o quanto eu amo você Eu amo você Não quero mais te dizer o quanto eu amo você Não quero mais te dizer o quanto eu amo você Não quero mais te dizer o quanto eu amo você